Isto aqui é um risoto, olha aqui, sendo feito aqui na cozinha na Áustria. This is a risoto. Dá uma olhada como que ele fica agora. E agora a gente vai colocar o caldo, que é feito em casa. Olha a quantidade. Eu vou colocando pouquinho por pouquinho. Slowly, slowly the broths. Olha isso. I'm believing on my love in the beach. I think that's the same way. Vai mexer, mexer, is a risoto. So, it's what Jesus is under here. I just want to call. I'll put all the dishes for the meat in the other. Dá uma olhada. Verdadeiro risoto. É assim o risoto. Ele tem que ficar ao bem. Gente, agora eles fazem. E assim fica aquele bolinho. Olha aqui. Esse é o resultado final. Sim. Sim. Ali está. Vale.